Música Vocês vão precisar de uma lata, eu escolhi uma lata de biscoito E aí vocês vão encapar essa lata toda de preto Eu fiz com cartolina, mas vocês também podem fazer com EVA preto Música Com os moldes do mágico que eu vou disponibilizar aqui abaixo no box de informações Vocês passem para a cartolina ou EVA de cor correspondente E aí monte o corpinho do mágico Música 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 Pegue a lata maior e cole com cola quente na lata menor Em seguida cole o corpinho na parte da lata menor E cole a cabeça e a logo do bitaque Eu também vou disponibilizar aqui abaixo no box de informações Na parte da frente da parte de cima da bandeja Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Tchau